Mortei pra entra e não vou sair Os que não pretence eu devolvi R tijd um bom metal Beta aos efeito Sober Me respira, quem pirata na meda? Da minha comprimento, não espelari na rede, dê apoio Sua batê- Se comentou num ótimo pra cá Não têm tua sorte Foda pra quem quer toa é pra quem pôr Nosso destino é uma caixa de surpresa Vem eu pra doce, pra mentir cê quer ser preenador ou beija Espeito horrível a pena dar até a sorte me dizer menino você tem o aval No trigo espírita eu elevo no peito o excesso sem parar É muito bonito acomodar a disfacção silvestre e coar Vem de poupar, não vou me poupar Não demore o meu mandulete, oh! Nero que você só pediu de ser, fica de pé, com uma coisa feia a terra O meu lado tá concorrendo com a ralete, o que é que tu quer? Vagabu do que é, mais dinheiro não quer né? Quero ver o dinheiro lá em punça, essa vínculo da onça Já querem que coisa vira moça, mas nem seria ouça A cara que eu vivi, só cobalando, que já coisa falsa, fala pra caralho Desse posta, se posta, também, zé! Vagabu doce é a bota, ele não vê o pé, mano que ele fez É cheio de ser a pedição, toda a contenção Vá, 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 vá Paco de impulsão, que isso é sua parte, a profeta e tem pente E a princípio em perigo, a caminhada toda nem era ninguém, não Falava de conforto e simples, a minha vida se estuveira no meu donjão Vagabu doce é a bota, se não Vagabu doce é a bota, se não Vagabu doce é a bota, ele não se preocupa E divida onde eu se entendo, sabendo e também não levante mais Vem tudo, ai sai, se enfocar pra dar teste Que é vinte mais, passar a paz de paz E sabutitão, aliada da missão, você seita na vida, de um privacá Consenso, essência, eu penso em compasso, essência A todos que entenderam, não adianta acusar Um dono nasceu com nada, um passe de uma lusa Dizem por aí que é fácil, mas é tudo que eu sei E não fazem, e não sabem Dizem, você pede, vim, eu entendi o conceito de sabedoria Vem até lutir, cansado de ver, de ouvir o ludidão falar de minoria Não vai ser covardia plana, dividir o mesmo até de se xingar Nessa falta de ética, prática e síntrica, elegem, invejosos onde esquiva Não sei que poucos são bons, pelo teu cu sem pão A cada plano levam, sem querer se zoniam Mano, se aumenta na idade, é um antes da cidade Reduz vp, emita a longevidade, cientista no globo E quando quer, sabe, come, né? Paz se atirar! Rorindo, meninos, palco, rodapéus, mais com firme Rodoviera, novo rio São Paulo e também me chamamos outro de estil Eu não vejo mais, minha pressa sempre foi Então lá, viu? Bola, filha, sábado de abril Palada, já bril Camarada, longe, eu tamil Capim, mana, me deixa febril Eu tentei, não se viu Uniforme, baralha, sou de navio Flávia, morta, sabotagem E fai tá rindo um focinho 15 anos depois Construindo mais pontes que gênero civil Esqueiro pra seguir o pavio Raço na terra e seu ainda é chamento Na luta, é vantagem, mento, liberdade De repente, na cidade, tem diversidade Sou lá, naoche, porra, rio, fátio Ah, o sábado é que não falha na conduta Filha de uma puta, bicha, gala, pulsa, vida Que não escuta, muda a tela, que te hum, tá Que todo mundo anda, mas não muda Que sempre a terra e pra terra Que tenta, bicha, amonto, pega, chata, maloqueiro Tanta, juro, pa, vontade, dentro da cordinha Que sempre é uma da verdade Que sempre é a diferença Na louvete, vida, nunca me dá curto Pra na vaga, tudo por trabalho Para que se feite de um mundo Que defende, vale, vai corrigir E fico, caminhando, diferente Caminhando, caminhando, caminhando Caraca, roubita, tudo que pede Ela somente, a venta, tudo que Diferente, nível, cara, é compatível Mas não passa no canal Domingo, aquilo que se fala Te corta, te falam, a soma Que se foda, falam o mesmo Rápido com o que vai de coração Os caras passam, boli, medindo A baga de calejada Não comunicado, mano é complicado Usado, laços de mantém, falho Eu moro, mas não faça o coração Que se subou no pano Na conta do antigo No pano, eu quero ouvir Caraca, roubendo Queimando o veneno, porra Falou da bicada Mas não falou da lenda Mas não fala, 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 fala REC WORDS Consciência essencial Pensei em como Assessência essencial Para todos que entenderam A tia da cruza O dom nasceu como A tia da cruza Ah, não pensa que eu parei Não acabou, não acabou não Deixa eu aproveitar esse momento Eu tô no chão Não dá pra um bom irmão Tô falando em gordão Me estica mais um pouco Na baixa desse som Raca-bundão Paz ao fundo se calou Botou-lotão Sinta a colisão Tão vindo de um moleque Ativando por uma hammer Que te passa uma energia Que virou meu deapão Te fiz um conto ali Fácil fazer tudo Que eu sei Não 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 sei Se não Aguinal捕 Não sei Não sei Duas Em Obrigado.